A Prefeitura de Parnamirim montou uma força-tarefa para um mutirão de limpeza por todo o bairro de Encanto Verde. Foram utilizados tratores roçadeiras para retirar o mato alto no canteiro central e lateral da Avenida Nezinho Alves e caçambas para recolher o entulho acumulado. A poda das árvores e o uso da máquina niveladora por toda a extensão da avenida foram outros serviços realizados durante a limpeza em Encanto Verde. Contêineres de lixo também foram instalados para facilitar a coleta regular e garantir a higiene e preservação do ambiente. As ações de limpeza no bairro continuam. O trabalho não para. Prefeitura de Parnamirim